O dança dos ventos do meu coração Quem pergunta por mim já deve saber Do vivo no fim de tantos homens Eu não desisti das minhas dores Amigos enchei na noite do meu E sempre apostei na minha paixão Qual é o país do meu coração O povo de luz, ser dos amazão Elemente, visão, esperança Que é esse sonhador Aprendiz de tanto suor Ser feliz, um gesto de amor Meu país, a ser meu amor Deixar as marcas no olhar Verde corpo e de boca Verde ante sede De navegar Verde ante espinhos O dança dos ventos do meu coração Verde ante espinhos Verde ante espinhos Verde ante espinhos Mudança dos ventos no meu coração Veja um desvento Mudança dos ventos no meu coração 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 Um desvento